Música Todo esse clima de comemoração é o resultado da colação de grau especial dos alunos de design gráfico da Unifil. 45 novos profissionais que já estão ou ingressam agora no mercado de trabalho. Fiquei muito emocionado. Essa turma, ela traz muita carga de emoção assim para mim, né? Os alunos, na verdade, muito amorosos, muito afetuosos. E aí, tipo, a gente cria um vínculo, né? Então, a gente acaba sendo, eles me chamam de mãezona, mas a gente acaba sendo mãe mesmo. Então, eu fiquei muito emocionada. Ah, o curso foi ótimo. Tem os melhores professores aqui de Londrina. O curso está bastante forte aqui também. E aí, eu conto muito para vocês virem se formar também, porque foi uma experiência muito boa. E para mim, a profissão também está sendo muito boa, muito gratificante. A colação de grau especial, ela acontece para aqueles alunos que se formam fora do ciclo regular do nosso calendário. A colação de grau institucionalmente prevista, ela acontece lá em fevereiro. Então, o aluno teria que esperar até fevereiro para a cerimônia, uma convocação do conselho universitário da instituição, que é onde é feita a concessão do grau pelo reitor. Os alunos que se formam fora desse período regular, que são as turmas de meio de ano, ou algum aluno que estava em adaptação, a gente faz as cerimônias antecipadas, que a gente chama de cerimônia de gabinete, né? Para que esses alunos já possam solicitar os seus diplomas e ter a sua profissão, já ser um profissional formado com o diploma, respectivo diploma. Você está trabalhando já? Sim, está trabalhando na UTV, dentro da Unifil, e foi uma conquista muito grande, porque eu sempre quis trabalhar na parte de edição de vídeo e consegui estar fazendo isso com o reconhecimento da Unifil, que ela confia tanto no curso e que me empregou antes de estar terminando o curso. Eu trabalho como designer aqui também, então, no começo, acho que foi no segundo semestre, já acabei conseguindo o trabalho. A maioria dos alunos já estão trabalhando, já estão empregados, né? O mercado está bem aquecido, né? E a gente sabe, né? O mercado vai acolher quem tiver habilidade, quem tiver estudado, né? É muito bom, é muita satisfação a gente saber de um curso novo, um curso que está em ascensão no país, e a alegria dele, porque ele é bem dedicado ao curso, ele gostou muito. E também a Cris deu muita força para a gente, né? Eu sou aluna bolsista do concurso Oportunidade, então, assim, eu sempre estudei em escola pública, num distrito bem pequeno, e surgiu essa oportunidade da Unifil, né? Eu vim, prestei a prova, passei em primeiro lugar para design, e já era um curso, assim, que eu sempre quis, e quando eu cheguei à Unifil eu tive a real certeza, eu até prestei em outras universidades, mas optei pela Unifil, tanto pela qualidade do curso, dos professores, da carga horária e tudo mais, foi tudo maravilhoso. E aí E aí